Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA 4, vocês viram aí que o... O pack, ele quer uma foto da garota lá que a gente sequestrou. Opa, peraí, o que é aquilo ali no mapa? What is this? Resgate? Nossa, sim, velho, quero ver o que é isso daqui. Beleza, galera, e aquele sequestro foi simplesmente épico. Se você não assistiu o vídeo passado, eu recomendo fortemente que você assista, que foi bem legal, galera, e vale a pena conferir. Vira, vira, vira. Beleza, então, vamos continuar aqui com a nossa campanha. Eu vou ir pra esse local aqui que eu quero ver do que se trata esse resgate aí, e bora lá. Bora lá, tenho novidades aí no visual do Nico também, não são grandes coisas, mas eu mudei, tá? Eita, nós, vira carrinho. Esse carro aqui é da hora, ele tem até um aerofólio traseiro e tal, mas ele não corre tanto assim quanto deveria, né? Mas de boa, dá pra quebrar o nosso galho. Olha o Bernie aí, pedindo ajuda. Fala. O que é isso, Bernie? Eu queria te dar algo para dizer obrigado por mim e o Bryce. Bem, ele não sabe que eu estou dando isso, mas ele me deu, então é tecnicamente por ele. O que é isso? Esse carro. Aproveite! Eu só o PowerWalk vai dar tempo, mas eu deveria passar isso ao meu savior. Obrigado, cara. Eu aprecio isso. Não me enxerga. O que nós temos é custo mais do que dinheiro. Ganhei um carro, é isso mesmo? Depois eu vou lá ver. Galera, é aqui onde foi onde a gente deixou a menina, né? Que a gente sequestrou. Suba para o local seguro. Por onde que eu vou subir? Ah, deve ser por aquela porta azul. Pera aí. Deixa eu ver se não é aqui. Não, essa porta não abre. Então deve ser aqui mesmo. Oh! Beleza. Vamos lá. Tire a foto de Grace. Beleza. Ei, você está me esquecendo? Não, essa é a senhora. Esse link é muito estúpido, cara. Simples para o seu pai, Grace. Salve. Coitada da garota, velho. Eu, sinceramente, estou com dó dela. Ela estava sendo tão simpática quando a gente conversou com ela. Pois é, galera. Completamos aí mais uma missão. E olha o visual do Nico que eu queria falar pra vocês. Mudei a roupa e coloquei um óculos like a boss ali. Vou pegar esse carro que tá mais novo. Beleza, galera Vamos pegar este carro E vamos continuar aí Completando as missões, beleza? Opa, opa, opa Não vamos bater esse carro, vamos ficar com ele inteirão Eu vou fazer agora, galera Uma missão com o Burn Burn, Burn, Burn Vamos ver se ele está longe Na verdade ele está bem perto Vai facilitar para a gente chegar lá, né? Ah, poderia ir reto, ó Que loucura Ui, vira aqui Licença, senhor policial Não quero tretas por enquanto E beleza Vamos lá, galera Vamos com calma aqui Chegar com o carro inteiro lá Sabe como é, né? Ih, maravilha Opa Roman O que será que ele quer, velho? Vamos ver Niko Finalmente, oficialmente Desde o momento que eu conheci Malorie Eu sabia que ela era a única mulher para mim Aparte de aqueles outros que você escrabe, certo? Não, certamente não Eles eram apenas Extractions de uma uma Tua Love Propósito Malorie Niko Ela disse que ela ia marcar Agora All we need is to find you a wife And we cannot settle down Happily I'm working on it, cousin There's this girl I like She's called Kate McCreary I don't buy her to the wedding You don't even know her, Roman So, please Try not to embarrass me Congratulations on the engagement Thank you, cousin É, galera O Roman foi pego pela coleira E agora o bicho vai casar E vamos ver o que vai rolar, né? Ok, chegamos Provavelmente não é por aqui que entra E sim por aqui, né? Cara, isso aqui é um beco, velho Vou tentar entrar por aqui de a pé mesmo Vamos ver Tô pensando Será que não é ali pela frente que entra? Não deve ser por aqui, né? Acho que é só o carro que é pra gente pegar aqui Vamos ver Sei lá, né? Nossa, é esse carro, velho Minha nossa Caraca, velho Olha o carrão que a gente ganhou É um Infernus Esse carro é show de bola Até no GTA V é um carrão Maravilha, galera Era só pra vir buscar o carro aqui mesmo, né? Então vamos lá para o próximo objetivo Agora a gente tem... Olha que droga Tudo longe Bom Vamos aqui com o Phil E bora lá Vai ser bem longe Mas de boa, galera Com esse carro aqui A gente chega rápido lá Se bem que esse carro aqui derrapa Que é uma maravilha, né? Então, Nicky, você e os pagos estão próximos, eu acho Ele tem trabalho Ele paga Isso é só isso Sim Lembra quem fez a introdução Lembra quem te levou Não esquece de mim Se você quiser passar algo para mim Pague-me um trívio Desculpa, Ray Eu sou freelancer Eu não compro com esse trívio Esse trabalho tem muitas desadvantagens Mas, ah, hey Pelo menos é taxa-free Oh, o naipe do outro aí Querendo já tirar uma casquinha aí What the fuck, velho Não é bem assim não, amigão Beleza, vamos lá Ui Aff Só espero não perder esse carro na próxima missão Se bem que tem vários iguais agora na rua, né? De novo, cara Fala O que é isso? Eu diria que já estamos em torno. Tipo amigável, vestire melhor. Não! É, sai pra lá. Ei Tommy, veja isso. 7 Horas, 7 Races. Ei, o que? Ei, amigo. O que está acontecendo? Não muito. Como você está? Eu estou bem. Quer ir e falar? Claro. Tommy, dê-me uma chamada para o meu amigo amigo. Dê-me que eu fui para pegar um pouco de ar fresco. Sem problema. Ridiculous! Eu sou um jovem, caminhando como um chão. Desculpe por isso. Ei, sem problema. Então você é um amigo de Rey? Um amigo? Não. Eu faço um trabalho para ele. Eu quero dizer um amigo. Eu não entendo. E o que você diz. Ele é um jogador. Mas ele paga. Claro, amigo, claro. Escutei-me. A coisa sobre o Rey é que ele é um bom líder. Ele fala muita coisa, mas é um bom líder. Ele é um jovem. Ele faz uma impressão de um homem. Isso é muito bom. Filho! 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 O que você quer? Mr. Boss. Dizem que você tem que ir para o doque. Emissão. Dizem que você entende. Ah, porra! São três dias de tarde. O que eu vou fazer? O que é o problema? Nico. Eu vou ter que tomar uma chance com você, amigo. Ok? Vamos lá, vamos lá. Galera. Ah, perdi meu carro. Sacanagem. Ok, escuta. Há um carro esperando por nós. Está sob o overpass, na rua de Catskill. Drive-nos lá. Não quero ir com o seu carro. De qualquer forma, vou perder, né? Enfim. Nós podemos ser certos que é clean. Calma. Ok, ok, ok. É só que se nós nos encaixarmos nisso, você e eu irá por um tempo. E isso significa que certas pessoas vão assumir que nós somos ratos. O que significa que nós vamos ser batidos. Você está trabalhando com os falsos pessoas. Você vai expectar que eles te machucar se você irá dentro. Onde é a confiança, filho? É sobre o survival. Se alguém que sabia o que eu sabia foi fechado, então a toda a organização irá por baixo. Se machucar alguém que catcha um tempo pesado é apenas uma política de segurança. e não importa que não todo mundo da organização está olhando na mesma direção. Você quer dizer que alguém da família vai ver alguém que alguém vai dentro que é uma oportunidade de ser feliz? Você é uma pessoa que é uma pessoa que é feliz. De qualquer forma, me desculpe se eu quero ser certeza que nós temos nossos assos cobrados. Você é desculpe? O que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando o produto de alguns russos que os enchiladas estão lidando. Quem está ajudando aqueles idiomas que os filhos de iguas são feitos entre os enchiladas e o seu músculo alvânico. Desde essa pequena luta eles estão pegando esse cara de russos para suprir ao mar. Nós apenas temos a cabeça que um avião chegou em Liberty City por um voo. É assim que a gente estava falando sobre os carros? Exatamente. Nós estamos tomando o mar do russos para que eles não possam o enviá-lo para os enchiladas. Sua direto? Nós pegamos o copo para que os russos e os enchiladas estão em... Ok, esse é o truque. Beleza! Vamos lá! Cheguei, mano! Olha o cais da Ilha de Carga! Nossa Senhora! Mais um longo caminho com esse Shimbika aqui! Ah, fala sério! Polícia! Ei! Despistar com um caminhão não vai ser nada fácil, mas a gente tenta, né? Fazer o quê? LCPD! Ferrou, hein, galera? Maldito pedestre que vai aparecer ali. Olha isso, velho! Vou tentar dar a volta aqui agora, fazer o quê? Vai! Fica para trás! Fica para trás! Eita, nós! Eita! Ai! Meu Deus do céu! Essa senhora! Uma pena que aqui não tem lugar para sair, né? Mas de boa! Vou tentar vir para cá, ó! Perfeito, Nico Bellic! Você é o cara para despistar a polícia, hein? Muito bom! Bora lá! Show de bola, hein, galera! Até que deu certo a parada aqui! Ainda saímos no caminho certo! Vamos chegar logo aí nesse cais! Eita! Vai atravessar a cidade, na verdade, aqui! Vai atravessar a cidade, na verdade, aqui! Uh! Beleza! Maravilha, galera! Estão certinho no caminho aqui! Estamos certinho no caminho aqui! Estão certinho no caminho aqui! Para apoiar a nossa série, que é muito importante! Beleza? Lembrando também que a gente está aqui na reta final do jogo, né? Caraca, velho! Aqui vai ser meio embaçado de passar com esse caminho, ó! Vou ter que empurrar todo mundo aqui, ó! Sai para lá! Nossa! Que volta que eu vou dar! Sai daí! Vou passar na frente! Bom, abriu a parada! Ah, não, velho! Puxa vida! Peguei polícia ali por bobeira! Meu Deus! Meu Deus! Freia! Bom, mas eu acho que vai ser fácil de despistar agora! Ou não! Tem uma polícia vindo ali! Tomara que seja por cima! Só porque eu não paguei 5 dólares, velho! Eu pago, então! Se for o caso! Beleza! Acho que vai dar para despistar aí de boa! Uhul! Maravilha! Que loucura, hein! Tá! Calma aí! Calma, calma, calma! 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 E aí! Calma! Calma! Estamos aqui para pegar o avião? Eu não falo inglês! Fala! Ei! Amigo! Vamos fazer isso fácil! Eu só quero dar o que eu sou e ir para casa! Eu não deixo ninguém aqui até que eu entendo a palavra! Há algo errado com você! Sai do truque, bem rápido! Não! Nico! Parece que vamos ter que fazer isso de uma forma antiga! Coloca esses camis! Relaxa! Não tem que nos atrapalhar e morrer! Você é o herói! Ui! Era para a gente atravessar aqui! Meu Deus, galera! Algo... Fiz algo muito errado! Opa! Ui! Sai daí, cara! Eu quero matar ele! Meu Deus, eu vou morrer! Que burro esse cara, velho! Pode ir lá em cima! Boa! E aí? Beleza! O cara caiu lá! Você foi muito longe na hora! Eu tenho que ir com cuidado aqui, galera! Eu não posso morrer agora! Beleza! Dois! Eu vou no Brasil! Salve mesmo! Vamos voltar para a wszystko! Fil cara, cê é louco? Cadê o cara, velho? Eita, corre, corre. Minha nossa. Caraca, velho. Vai ao barco de cocaína, de cafeína. Era no outro barco. Ah, não. Sabia que eu fiz maf, velho, que ódio. Beleza, galera. Bora lá. Agora eu não posso morrer, hein? Boa, garota. Tem um cara aqui atrás, hein, meu maluco? Você não matou nem esse. Ô, louco, olha aqui, ó. E aí, maluco? Beleza. Sei que tem ali em cima, ó. Aonde mais? Aqui. Nossa, o maluco já correu lá, velho. E eu que me ferro aqui, né, ô palhação. Então, bora lá. Eu vou pegar o barco. E aí, eu vou pegar o barco. Aqui e lá. Beleza, galera. Eu acho que agora estamos livres. Um colete aqui. Maravilha. Bora. Sobe aí, Nico. Eita, nós. Eita. Vai, Nico. Pega o barco logo. Beleza. Vamos lá. Nem sei onde que é essa parada aí. Vamos, tio. Acelera essa bodega aí. É, que demora, né? Aleluia, hein, galera. Ali foi um negócio, foi barra pesada, hein? Uma galera atirando de tudo quanto é lado. Eita, nós. Vai lá, vai lá. Tentando, tentando matar o maluco aqui, velho. Boa. Esse já era. Tem um lá atrás também. Pera aí, deixa eu tomar cuidado. Eu acho que nós temos a cocaína para nós mesmos agora, Phil. Oh, maravilha. Os caras se renderam ali. Beleza, agora é nóis, hein? Vamos lá. Cara, para onde que ele está indo? Ele está fazendo meio que zigue-zague aqui na água. O cara é doidão, hein? Cuidado com a boia aqui. Ah, deve ser lá, né? Ou aqui. Esse cara está doidão. Ele vai e volta, vai e volta. Não dá para entender. Cara, é bem longe, hein? Eu acho que a gente chegou. Desembarque no cais. Vamos lá. Ó, com esse tiro, hein? O cara saiu sem um pedaço da bunda ali, mas está bom, né? Você se mandou bem ali atrás. Eu mantivei a cabeça. Isso é um traço valioso. Obrigado. Até mais. Sucesso, hein, galera? Conseguimos aí. Galera, beleza. Já fizemos bastante missões aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Três mensagens? Caramba, deixa eu ver. Ahn, beleza. Mensagens. Pack. O Burn. O Burn, eu já fiz essa missão com ele no Pier, né? Deixa eu ver onde que ele está. Na verdade, eu nem tenho mais missões com o Burn. Pelo menos, eu não estou achando por aqui. Mas, enfim, galera. É isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui e tal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, apoiem a série aí, deixem um like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos e fui!